Oi amiguinho, tudo bem? Eu sou a Biloca! Hoje vamos aprender as vogais! Essa é a letra A. A de abelha. Essa é a letra E. E de elefante. Essa é a letra I. I de igreja. Essa é a letra O. O de óculos. Essa é a letra U. U de uva. Até a próxima. Tchau, tchau.